Irmãos, foi feito um estudo na faculdade teológica de novo Michigan, em Chicago, que concluiu o seguinte, concluiu o que? Concluiu que crente não sabe meter, irmão, amém? Não sabe meter, não sabe a hora certa de tirar, faz um filho atrás do outro e depois vem reclamar que tá passando fome. Claro, com 10 filhos até eu estaria passando fome porra, estaria comendo sopa de pedra, amém? E não vem pedir cesta básica na minha igreja não, porque minha igreja não tá aqui pra dar cesta básica pra ninguém nessa porra não, amém? A igreja tá aqui pra arrecadar dinheiro, pra dar uma vida de luz para os seus líderes, Labracoviandecanto, Atetectexayussi. Pensando nisso, foi que nós desenvolvemos uma camisinha ungida, a primeira camisinha evangélica do Brasil. Ah, mas bispo Arnaldo, crente não pode fazer sexo antes do casamento. Para crente solteiro, nós desenvolvemos uma camisinha que é essa daqui, ó. Essa camisinha vem com um veneno que brocha o irmão na hora. Pode tá a Cleopires na frente dele, irmão, que o Pinto fica completamente anestesiado, pois ele contém o veneno de uma rã africana, que já teve casos aí até de grangrena e até do pau cair, irmão, por necrose. O negócio é sério esse manto de mistério. Ah, mas bispo Arnaldo e o crente casado? Para crente casado, nós temos essa camisinha aqui, olha. Essa camisinha é muito parecida com a outra. A diferença é que o veneno entra em ação somente se tiver em contato com fezes. Então se você é aquele irmãozinho que gosta de fazer, né, o sexo pecaminoso, o sexo que introduz o órgão ali na região de esgoto, então ali você terá o seu pênis fulminado pela ira de Deus, amém? Vai cair não somente o seu pinto, mas também o cu do travesti que você estiver ali penetrando. Eu vejo crente com 23 anos de idade dizendo que é virgem, irmão, mas nem no signo labra santo e onde é sábia. Irmãos, vamos ser sinceros, os crentes tão trepando, as crentes tão engravidando, os crentes tão pegando doença, vão deixar de hipocrisia, irmão? Por isso nós temos que nos prevenir, vamos nos prevenir com essa camisinha, camisinha ungida, foi ungida lá no monte, lá na casa do caralho, lá em Jael, irmão, por isso essas camisinhas são santas, amém? Agora sim, um produto completamente inédito no Brasil, uma inovação da EEPG, não tem igual, essa camisinha ungida aqui, ninguém pensou em fazer isso, oi? Não, tão vendendo sim, já tão distribuindo na balada, camisinha ungida. E pra quem não sabe, tem preservativo, e no preservativo sabe o que tem o azeite, e tá consagrado, ó! É, irmão, vou dizer um negócio pra você, tá muito difícil ser bispo evangélico no Brasil, irmão. Tem um monte de pastor aí, humorista, que isso pra mim é um humorista, irmão, criando esses negócios aí na nossa frente, tá difícil, vou pedir a sua colaboração. Comente aí nos comentários, irmão, o que é que nós podemos vender aqui no Shopping da Fé que nenhuma igreja evangélica tenha pensado em fazer, amém? Labracanto e Ander Sábia. E não se esqueça de participar dos nossos cultos, amém? Coloca aqui, produção, aqui na tela, o nosso calendário dos cultos, que enquanto isso eu vou louvando ao Senhor. Na autoestrada de Jerusalém, indo com o meu carro, Jesus no carona, acelerando para sempre. Beijo no furico!